Fala galera do canal, dá um like aí mano, beleza? Estamos aqui no toque, vamos ver para onde a gente vai Vamos lá, vamos lá Frente 4, vamos lá Vamos dar uma viagem nessa 4 aí Aí galera, zerei a média aí ó Então vamos lá, vamos lá na frente 4, vou marcar a média aqui e vou estar mostrando para vocês Agora subiu a vivência para trocar a bateria do rádio aí companheiro 12 tiros E vamos que vamos galera E ó Zeradinho aí o Consumo médio aí Já está começando a fazer lá 1.12 1.14 Vamos ver como que vai ser Nossa média aí, vai ser uma frente De bastante subida Estrada de terra Vamos ver como que vai reagir aí o 33, 44 E vamos que vamos Vamos ver como que vai ser Vamos ver como que vai ser Vamos ver como que vai ser Aí galera Agora vamos embalando ele aí Deixar ele cair na banguela eletrônica Aí ó, R$57 por hora Na banguela eletrônica Pessoal, tem alguém chamando o bagaço aí? Aí ó Embora começa a cair A gente já acelera Ele já pega a décima segunda Estamos no eco, no manual Sistema de trabalhar com o câmbio dele aqui Agora ele vai dar outra banguelinha aqui Vamos ver se vai compensar Um espaço curto, mas Eu acho que não compensou Compensa vir na casquinha acelerando ali Porque chega a perder um pouco E vamos que vamos Galerinha Quando eu entrar na terra ali Eu vou tentar mudar um pouco a posição aqui Cara, aqui eu não achei legal Mas eu tive que sair lá Que já tinha caminhão pra pegar no totem lá Pra ir pra roça E eu tirei de lá pra O pessoal já ir passando Aí deu uma paradinha no estradão ali Já coloquei o Suporte Aí já tava o suporte Só apertei o play E não ficou muito bom Aí ó Vamos entrar aqui A estrada de terra Aí galera Esse vídeo eu vou dando Umas aceleradas aí Pra Pra não ficar tão Cumprido aí Se não Se eu fizer Sem acelerar Demora As duas horas de vídeo Então eu vou dando Umas aceleradas aí Pra Poder fazer um resumo Entendeu E vamos que vamos Frente 4 Fazer aquele carregamento Essa posição Que tá o celular aí Eu prefiro a noite Fica melhor Mas Como eu tava querendo Mostrar um pouco O consumo aí Pra vocês Fui colocando de dia Aí mesmo Poser Vamos ver o que eu consigo Fazer ali Começa a descer ali Eu vou dar uma Uma paradinha Pra Pra mexer nesse Suporte aí Dá uma aceleradinha De vídeo aí Solta o som do DJ Tchau 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 E aí galera Carrinho Carrinho quebrado ali Caminhão subindo Lugar apertado Vamos dar uma Corada aqui Esperar o tubarão Passar aí Pra não é poder ir Que eu tenho Tchau Tchau D Música Bastante movimento de carro A galera vem aqui no Rio Jacaré Para pescar, andar de caiaque Para nadar Fazer churrasco A galera vem passear aqui Então vai dar esse movimento Música 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 Olha o Twin Fui na rua dela com meu carro rebaixado Meu porta-maro escutando o porro pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chame ela pra sair Ela aceitou convite, a gente foi caída pra lá Me farra mais de mim, vi tomar me impressionada Foi no banheiro, nada ela sumiu Quando fui procurar pro outro cara ela sumiu Da rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um peito Da rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um peito Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Aí galera A vantagem do Mercedão é isso aqui O areião, você viu Nem patinou Se é o Volvo Tripida tudo aqui O Mercedão pareia Não tem pra ele Ele nem dá bola Vai que vai Ainda mais com esse pneu novo O jeito que tá aqui O Mercedão ali pra trás Esse é o Volvo Já começa a ciscar tudo Começa a tripidar a tração E é perigoso a gente ficar Tem que passar meio com o cano cheio Hahahaha O type Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you said Anywhere you said Anywhere Tchau, tchau Aí galera, os cases carregados aí, ó Estamos chegando aqui na frente 4 Galera, já está tudo aí, ó, carregadinho Ó o Xubrega, meu amigo Xubrega, salve aí Xubrega E é isso aí, ó Vamos alinhar a carretinha aí Acho que eu vou soltar e pegar essa de trás aqui Vamos ver o que vai ser feito Eu vou mostrar quanto fez a média vazio aí, ó Depois eu vou fazer a média carregada também Mas eu não vou zerar, eu vou deixar o que está Chegar lá só para mostrar para vocês Aí, ó Aí galera, a média aí, ó 169, 168 Estava 169, mas virou aí E é isso aí, agora vamos carregar aí E vamos ver o que vai dar aí Beleza? Vamos lá É isso aí galera, estamos aqui, ó No carregamento da frente 4 O nosso amigo Xubrega Vai fazer a finalização da carga aí, ó Ele que pediu um salve aí, ó O Xubrega, hein Top de linha galera O Xubrega falou ali para mim que vai caprichar nessa carga aí, ó O Xubrega Pensa num moleque de gente boa, hein Esse é parceiro, hein Aí, ó Ele começou aí como engatador no ponto aí E hoje aí realizou o sonho Nessa safra aí de De estar no No transbordo aí trabalhando com o case Safra passada aí ele estava Como aprendiz E esse ano aí, ó Graças a Deus ele já está aí Falou que está muito feliz De estar aí com o transbordo E está contente aí pela oportunidade, hein Top, né galera? Cara esforçado é isso aí, ó Começou de baixo E agora está Já está com o transbordo aí, ó E é isso aí, galera Vamos aqui, ó Vamos ver Como está a média aqui 1.51 da manobra aí Gastei um pouco de óleo fazendo ar Então está 1.51 Vamos ver como a gente vai chegar lá na usina Carretinha finalizada a carga aí O Xubrega deu aquela caprichada E é isso aí Vamos lá Compensado Areião aqui Vamos levar essa Essa viaginha para a usineira Segunda viagem de hoje Descarreguei uma Fui buscar uma na 5 E vim aqui para 4 Agora já é 17h57 Quase 18h E vamos que vamos Show de bola Carguinha top Carguinha top Ó Tardamula Aí rapaziada Para que eu vou acelerar mais Do que 1.400 Aqui Já está descendo Então já manda marcha Vamos Vamos ver como vai estar Essa média aí Olha lá 1.100 1.200 E vamos que vamos Solta o som O DJ Galera Aqui é um lugarzinho ruim Isso aí ó Sai meio desgueio Aqui mas A gente vai atento Aqui Tô de bola Sem novidade Aí galera Aqui a curva Aqui é 30 por hora Mas não dá nem para fazer Mais do que isso Também O cara que fizer mais Que 30 por hora Aqui Ele toma a carreta E vamos Passar aqui Na ponta do Rio Jacaré Galera É isso aí ó A galera Vem aqui Passear Tomar uma gelada Pescar A galera Vem em peso Aqui ó Galera pescando Aí ó E vamos Que vamos Com o ronco Do Do mercedão Aí galera 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 Aproveitar esse balinho Aqui ó Dá aquela aliviadinha no pé Espera a turbina baixar E manda marcha Agora nós força Para ganhar Essa velocidade Aqui ó Ele vai começar a cair Agora Deixar cair bem E duas Agora aliviou o pé 1.200 Ali 1.100 Então toda aquela acelerada Que eu dei lá Atrás Para ganhar Aquele Aquele balo Eu Economizo agora Um carro Quebrado Aqui Galera Um carro Quebrado Aqui Vamos ver O que não é Fai Aqui ó Aí ó Vai quebrar Minha média Aqui ó Ele tá subindo Tudo em seto Só devagar Aqui né Criança Tudo aí Então vamos passar De leve Aí a galera agradeceu A gente passou devagar aí Situação difícil né galera Quebra o carro Uma estrada Desse daqui Apertado E é foda né cara O cara também não tem culpa De quebrar do carro Aí coitado O tanque que tá lá na frente Lá eu acho que é pra boa água Que ele tava molhando ali Se tivesse molhado aqui Fica bacana É Vamos lá Vamos Desenvolver de novo Aqui Agora eu vou ficar em sexta A gente não vai aguentar a sétima Agora Perdeu o embalo Então vai em sexta Agora aqui Eu vou manter Meu 1.400 Aqui ó Perdeu o vídeo aqui galera O tanque subiu aqui Tem um pouco de poeira Eu não quero empoeirar Meu cardeirinho aí Deixar o coxinil de poeira Aí fica ruim Aí fica pura bucha Que parando Fala aí nos comentários O que vocês acharam Dessa posição da câmera aí Ficou melhor? Ficou bacana? Vendo o painel aí Estrada? O que vocês me falam aí? Deixa nos comentários aí Pra nós saber Eu acho que tem que dar Uma abaixadinha Um pouquinho mais ainda Pegar um pouco menos Os meus braços aqui Pra pegar menos O painel E mais a estrada ali Pra ficar chique Eu acho que de noite De noite Vai ficar top Mano Essa Essa posição Da câmera aí ó Vai curtindo Se inscrevendo no canal E compartilhando Com todos os seus amigos aí Pra dar aquela força Força do canal Dá um like aí Mano Aí ó 1400 aqui Pra passar esse lombo Vai que ele começa A molir o rombo Então Aí ó Aí ele passou A gente vai diminuindo aqui A pressão do turbo Aí galera Eu ia mandar outra Ia mandar quinta aqui Mas eu senti que ele não ia aguentar Pela sensibilidade do pé Do acelerador Então Vamos Diviar o pé E vamos deixar ele em quarta Até mais pra cima ali Pra gente poder Mandar uma quinta aí Aqui eu acho Aqui eu acho que dá uma alinhada Aqui Ele vai aguentar uma quinta Vamos ver 1500 em cima Lá ó Aí ó Se eu jogo lá Tava um pouquinho mais pesado A subida lá Ele ia Pode ser que ele ia aguentar Mas ele ia chorar muito E eu não quero trabalhar fora do verde Eu quero trabalhar em cima do verde 1500 A pressão do turbo caiu Manda outra Mesmo esquema que eu fazia com o Volvo aí Pra não jogar o consumo anticonômico No caso do Volvo lá Você jogava na faixa anticonômica lá E ficava ruim Agora aqui eu vou mantendo meu 1400 Pra ganhar esse embalinho aqui Não compensa eu bater sétimo aqui Ele não vai aguentar Então eu seguro aqui ó 1400 pra ganhar um pouco de velocidade E ali eu já vou voltar duas Vai ser nossa quarta aqui A dona da casa No quinta ele sobe com a outra carreta Porque essa carreta aqui Ela é mais pesada E cabe uma escana Então ela Ele vai aguentando Aí ele pesa mais ó Já Antecipa a quarta aqui Nessa bacia Cata bonitinha Não dá tranco no câmbio Nada aí ó Fica gostosinho Nem parece que trocou de marcha Bacana né Aí ó Dá pra andar aí no 1100 e 1200 aí RPM Rotação por minuto E vamos controlando No pé agora aqui ó Até acabar Vendo aquela bacia ali Já dá pra mim mandar uma quinta ó Aquela bacia ali Não sei se vocês estão vendo aí Já mando uma quinta ali Depois da outra lá em cima lá Se eu achar que dá Eu já barro o sexto E a gente já vai desenvolvendo Velocidade aí Aí ó Aqui já dá uma Uma boa aliviada Aqui ó Agora eu já Arro o giro Esperar passar as carretas Aí passou Ó Como que é aí Quinta Na outra bacia Na outra bacia Na outra bacia Se der ali Eu já bato uma cesta Tá boa de peso A cana aqui O chubrega Caprichou na carga E me veio com cana A molecada lá Não tem boca não Aí ó Aqui eu já não deixei Tanto o turbo cair Por quê? A bacia já é menor Não tem muito Tempo pra mim Embalar ele Então já deixei ele Um pouquinho Sem cair Já mandei outro Aí ó Se esse daqui Já quase que não passa E é isso aí galera Assim vai indo Nossa Nossa jornada de trabalho Aí Agora eu vou dar uma aceleradinha No vídeo aí Soltar uma musiquinha Pra ficar bacana Mas eu volto a falar Lá no asfalto Lá Belezinha Belezinha Só Lá no asfalto Aí galera Nossa usina Santa Cândida Aí ó Show de bola Né Tamo aqui ó Golei o trevo aqui Parei pra tomar uma água E já vamos chegando Lá na usineira Ó um cargueirinho Vindo aí Também tá indo pra roça Bacana Olha lá Tá indo lá pra Frente dois Esse amigo palmeiro Bicho d'água Aô Olha lá Vai que vai E tamo aqui ó Vamos lá Vamos que vamos Então é isso aí galera Parei aqui pra No trevo aqui Depois do trevo aqui Um largo aqui Pra tomar uma água E agora E agora Contato direcionado Pra Usineira Olha lá A usineira Coisa linda Agora ó Fui 200 Manda uma marcha Outra 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 Trinta e sete por hora Trinta e nove Quarenta Segura um pouquinho Aí ó Deixa ele descer Um pouquinho Segurando Agora Manda outra Usando freio de motor Aí ó Manda outra 52 por hora Manda tudo agora Acelera 51 por hora Poderia ter Aproveitado Um pouquinho mais Tem um cargueiro Saindo ali Vamos Virar o pé Deixar ele aproveitar O embalo aí Ainda não sabe A velocidade Que o caminhão Tá ali ó Tá bem devagar Tomando Aceleração aí Da banguela eletrônica Que deu Eu vou fazer Uma quarta Ali na subida Vou abrir o vidro Aí pra vocês Escutarem o ron Então o que eu faço Aqui ó Eu vou em par Décima Tá aqui Olha lá Cai no mil Caiu no mil Não Agora caiu Duas Entendeu Já tô lá No mil e quinhentos Faz Agora De novo Quase no mil Agora E agora No mil e cem Já pesou Mais Aí Agora eu alivio O pé Vou subir Até naquela Placa Mantendo Meus Mil e Quatrocentos Aí Que aí É um lugar Mais pesado Aqui Até lá Pode ver Que tem Um lombinho Ali ó E depois Que passa Aquela placa Já alivia Aí eu sei Que não tem Mais o problema De querer Engolir o ron Então ó Então é isso aí Vou baixar o vídeo Esqueci de baixar o vídeo Vamos ver como vai chegar Essa média A galera tá louca Pra saber da média Do Do Mercedão Aqui ó Eu acho que não vai ser Uma média tão boa Não Estrada de terra Aí Eu acho que não vai ser Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, galera. Oh, mais uma viaginha entregue com a graça de Deus. Graças a Deus aí. E Deus nos abençoou em mais uma viaginha. Então é isso aí, galera. Cheguei aqui, ó. 0,87 é a média que eu fiz aí, galera. Estrada ruim. Eu zerei, fui. E voltei. Na realidade pra vocês aí, ó. Tá vendo? Sem omitir os fatos aí, ó. Beleza? Então tá aí, ó. Galera que queria saber aí. Depois eu vou fazer pegando o asfalto. O asfalto ele vai fazer mais média. Essa média aí foi no lugar lá. É muita subida mesmo. Ali é dificilmente... Ali é dificilmente a gente conseguir fazer uma média aí nessas frentes aí, pro lado do jacaré aí, que é bastante subida mesmo. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu. E vamos mandar um salve aí pra galera, ó. O Danilo Gustavo Alves. Grande abraço aí, Danilo. Grande abraço. Carlos José de Nazaré da Mata, Pernambuco. Grande abraço, meu amigo. Tamo junto. O Paulo Júnior. Aê, Paulo Júnior. Tamo junto, hein. Sempre ligado no canal aí. O Cleison Moreira. Mandou uma mensagem assim pra mim. Ô, John. Manda um salve aí pro meu amigo. Que ele é seu fã. Ele sempre tá ligado no seu canal. E vamos mandar. É o Alisson. Valeu, Alisson. Muito obrigado por estar presente aí. Por estar assistindo os vídeos aí. Fico muito contente. Eles são lá de Conceição da Barra. Espírito Santo. Olha, galera. Lá do Espírito Santo. Grande abraço aí. Espírito Santo. E é isso aí. Conceição da Barra. Então é isso aí, galera. O vídeo chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um muito obrigado pra quem assistiu. Fica com Deus e... Tudo bom! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri